O Ministério da Saúde lançou a campanha de doação de sangue com o objetivo de sensibilizar novos voluntários e fidelizar os atuais doadores. O evento contou com a presença do Ministro da Saúde, Ricardo Barros, e aconteceu na capital do país. Nós queremos estimular e por isso estamos aqui lançando a campanha, para conseguirmos manter durante esse período de inverno o volume de doações necessárias para que a saúde dos brasileiros esteja garantida nas necessidades de sangue que são necessárias em várias situações e várias ações de saúde que o nosso sistema SUS propicia para todos os brasileiros. Atualmente, cerca de 1,8% da população doa sangue. Isso representa cerca de 3,5 milhões de pessoas e a expectativa é de que com a campanha, mais brasileiros se atentem à ação e colaborem com a doação. As campanhas de doação, elas devem ser permanentes e o Ministério da Saúde está de parabéns em promover essa campanha que justamente divulga a importância da doação regular de sangue e não eventual. Então, contamos com a participação de todos. Uma simples doação pode beneficiar até 4 pacientes. No Brasil, pessoas entre 16 e 69 anos podem doar sangue. De Brasília, Arthur Scott para a Rede Vida de Televisão.